Festas do Jatinho, da namorada bonita, o folgado. Mas quando você tira tudo isso que vocês já falaram dele, sobra o quê? Um cara que ainda não tem nem 30 anos e carrega hoje o maior peso do esporte mundial. Que me perdoem os outros dois lá, que são excelentes, mas as seleções são menores. Nem se comparam a grandeza da camisa mais poderosa, do maior símbolo do esporte, que é a nossa camisa amarela. O Neymar tem sobre ele o maior peso do esporte mundial. E o Neymar errou. Ele errou sim. 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 Parei no cego, lembra do que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me der Pega pra pular, na hora gringada via calma É o senhor que tá tocando, é o senhor que tá tocando Eu não consegui, morir na minha cafeína É culpa da vorela, do vento da vorela Sinto que a palavra eu serão, não falo o esquerda É culpa da vorela, do vento da vorela Sinto que eu não consegui, morir na minha cafeína É culpa da vorela, do vento da vorela É culpa da vorela, do vento da vorela, do vento da vorela É culpa da vorela, do vento da vorela, do vento da vorela É culpa da vorela, do vento da vorela, do vento da vorela É culpa da vorela, do vento da vorela, do vento da vorela, do vento da vorela É culpa da vorela, do vento da vorela É culpa da vorela